família bastante especial principalmente com o meu primo mano ele vai estar lançando a moto a primeira moto dele parece eu tô muito feliz por ele mano ele sempre tá comigo daquele jeito nós sempre tá junto tá ligado no rolê todo rolê que ele vai eu vou e nós ficar junto tá ligado e hoje vai ser um grande dia que ele vai pegar a primeira moto dele mano eu tô feliz pra caralho por ele hoje família hoje é o dia mano bastante muito especial para mim mano nossa hoje eu tô dia que eu tô muito feliz mano que eu conquistei a minha primeiro veículo do canal aqui mano nossa tô muito feliz filha eu voltei aí essa aqui é minha moto nova como vocês viram mano me disseram cair 20 a zero pai mano foi difícil mas conquistei mano quando eu peguei mano cê é louco eu não tava acreditando tá ligado tá ligado a ficha não tinha caído agora que a gente tá começando a cair que eu comprei uma moto tá ligado cê é louco para quem me conhece desde as antigas mano sabe que eu sempre fui amei moto sempre fui apaixonado por moto e mano tá conquistando a primeira moto é né gratificante demais né mano e como podemos conversar hoje rapaziada não sei nem como falar o tão feliz eu tô rapaziada a exatamente um ano atrás dia 20 de outubro de 2020 eu tinha acabado de comprar a minha primeira moto a chinerai sim rapaziada e hoje um ano depois certinho dia 20 de outubro de 2021 Deus abençoou eu corri atrás e rapaziada apresento para vocês essa é a minha moto sem enrolação sim rapaziada comprei uma fãs que eu tô rapaziada e eu tô rapaziada e eu tô rapaziada e eu tô sim rapaziada comprei uma fãs 150 2012 isso mesmo calma que eu vou explicar tudo mas antes se você não é inscrito esse canal vem fazer parte da minha família sai vídeo todo dia meio dia aqui desculpa a falta de vídeo aqui no canal rapaziada eu postei segunda terça não postei é porque eu tava resolvendo esse viol e eu tava muito ansioso rapaziada como eu tava muito ansioso rapaziada não tava conseguindo nem pensar mano eu tenho muita ansiedade tá ligado então mano você tem noção ontem eu não dormi hoje eu não dormi mano porque eu queria mostrar para vocês tá ligado graças a deus lançamos a braba tá ligado vou explicar mais ou menos o que que aconteceu porque eu resolvi e a questão da chinerai não não eu vou explicar tudo certinho sobre a chinerai também vocês devem tá pensando ah mano pronto acabou chinerai no canal calma rapaziada calma que tem muita coisa por vir mas bom rapaziada vou ficar aqui do lado da moto eu vou explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu como que eu cheguei nessa moto explicar tudo desde o começo que aconteceu porque eu comprei essa moto agora rapaziada primeiramente desde quando eu comprei a chinerai eu falei mano ano que vem no final do ano quero lançar um foguete tá ligado e rapaziada chinerai é uma moto que é muito boa muito boa mesmo tá ligado porém mano eu tava judiando muito dela nas entregas tá ligado ela não tava aguentando a pancada que eu dou tá ligado do jeito que eu ando e mano infelizmente a chinerai sim rapaziada bateu a biela sim para quem não sabe o motor lá bateu lá dentro não foi por causa de corte de giro rapaziada tenho certeza que não é é por causa que mano ela tá com 20 km rodado em um ano tá ligado rodando todo dia mano acelerando forte e por isso o motor dela não aguentou porém eu vou arrumar a loja para o motor que a ligação motoboy eu não posso ficar parado não posso ficar sem moto e eu falei mano eu preciso comprar uma motinha no valor mais baixo para mim conseguir trampar as entregas e fazer o dinheiro para uma chinerai tá ligado e foi isso a oportunidade de eu ter conseguido pegar essa moto aqui eu já tava pensando em pegar 160 juro rapaziada eu tentei tanto pegar 160 não tem noção que conhece meus primos sabe eu fiquei mano no mínimo três meses tentando passar a ficha em todos os bancos a ronda e amarra tudo mano não tava provando de jeito nenhum para pegar uma moto zero não sei porque eu sou autônomo que eu trampo do iFood não sei porque sou motoboy não sei nem a ficha não tava passando nenhum banco tava provando tava até desanimado de pegar uma moto nova tá ligado rapaziada daí mano cheguei nesse dia aqui tava conversando com meu primo ele falou mano porque você não pega uma 150 depois mas pra frente pega 160 sei lá eu falei mano é uma boa ideia tá ligado eu particularmente rapaziada eu queria muita 160 a verdade porém depois que eu vi essa moto aqui rapaziada foi mano é essa mesmo tá ligado parabéns jonathan eu tava fui editar o vídeo agora rapaziada aí percebi mano que tá faltando um pedaço e eu acho que a cama para eu desgravar e eu não percebi isso mesmo mas dando continuidade aqui o que eu falei a partir daí tá ligado surgiu a oportunidade de eu pegar 150 apesar de eu querer muito a 160 eu comecei a pensar um pouco tá ligado mais pé firme e vi mano que realmente de 150 para 160 só 10 a mais tá ligado então mano eu falei quer saber vou pegar 150 mesmo e mete marcha já mudei totalmente o objetivo e graças a deus consegui tá ligado rapaziada mano não tem noção tanto que eu tentei pegar 160 só que infelizmente não deu e às vezes até até parece tá ligado que não era para ser basicamente assim tá ligado desculpa da forma baixa uma literalmente é de noite a noite e eu ia editar o vídeo agora rapidão para mandar para vocês que eu esqueci de gravar esse vídeo então rapaziada o que eu quero passar rapaziada não é para me ostentar nem nada tá ligado mas para mostrar para vocês que se você tem um objetivo se você tem alguma meta na sua vida corra atrás que um dia vai dar certo eu sempre fui assim tá ligado e uma coisa que eu falo para vocês família nunca fique pausado em uma coisa só tá ligado eu conquistei a 150 agora mas já tô pensando em mente outra moto tá ligado não é orgulhoso né querer se achar não rapaziada você tem que ter objetivo na sua vida tá ligado conseguiu uma meta corra para conseguir a próxima meta tá ligado e sempre seja grato do que você tem hoje tá ligado então basicamente é isso rapaziada esse é um recadinho aqui do jorgezê fiz esse vídeo nesse comecinho da hora mas para motivar vocês para mostrar que se eu posso você também pode todo mundo pode conseguir chegar onde que nós quisermos tá ligado só basta você querer e você ter a determinação de você chegar lá tá ligado e é isso é sobre a chinera rapaziada fiquem calmos que a chinera não vai ser vendida chinera não vai sair do canal vou vai continuar no canal normalmente porém vai ficar um pouco sumido aqui no canal por questão que eu vou levar ela para arrumar como sabe não pelo no vídeo que eu falei que ela bateu biela mas que eu conversando com os motólogos pessoa que eu conheço provavelmente a válvula que desregulou tá ligado se Deus quiser vai ser só isso e se for só isso é baratinho para arrumar e logo a chinera tá nas pistas de novo beleza rapaziada então fiquem calma se não vai ser do canal vai continuar conteúdo lógico eu vou trazer os conteúdos com a 150 agora os motovlog 150 vai ser até mais da hora os motovlog 150 que eu vou dar para conseguir chave a melhor vai ter os mesmos vídeos rapaziada vai ter vídeo ensinando você a andar de moto com embreagem vai ter vídeo tirando filtro vai não vai ter um monte de vídeo igual fiz com a chinera aí tá ligado espero de coração vocês continuam acompanhando e porque o youtube não te ficar rapaziada entra no canal aí e assistir o vídeo que mano se não for do seu agrado você pelo menos vai dar risada que é então tem muitos objetivos ainda muitas metas e primeiro de outubro promete rapaziada fiquem atentos aí se você não me segue no instagram siga lá porque lá no instagram eu tô soltando alguns spoilerzinho e dia 1º de outubro vou soltar um grande mega projeto tá ligado basicamente isso não posso falar mais nenhum detalhe beleza então fique com Deus aí vou finalizar mais um vídeo lembrando que você lançar vídeo todo dia meio-dia aqui no canal e amanhã vejo vocês meio-dia no canal de hoje e já aproveitando aqui que agradecer a todos vocês estão se inscrevendo aí hoje são 7.500 inscritos então tamo junto uma 8 mil tá ligado e é nóis rapaziada fique com Deus boa noite para geral e até o próximo vídeo falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí